Nomes, nomes, nomes. Por que há tantos nomes e genealogias neste capítulo e no livro de Primeiro Crônicas? O livro gira em torno de dois temas básicos, genealogias, capítulos 1 a 9, e Reinado de Davi, capítulos 10 a 29. Para o leitor moderno, as longas listas de nomes pode parecer cansativo e desinteressante, mas era essencial para os leitores do pós-exílio, pois mostravam a continuidade das pessoas e da nação. Ao ler as genealogias, os leitores compreendiam que as promessas feitas por Deus no passado valiam para o presente. Além disso, ao começar a genealogia com Adão, o autor apresenta a história desde a perspectiva divina. A mensagem é muito clara. Nossa história pessoal só faz sentido quando começa e termina em Deus. O capítulo 1 mostra que as pessoas são importantes para a continuidade do plano salvífico de Deus. Claro que prédios são necessários e instrumentos ajudam, projetos têm seu lugar, mas Deus quer salvar pessoas. Observemos ao redor as pessoas que estão por volta de nós. São elas importantes para nós como são importantes para Deus? Queremos a salvação delas como Deus quer? Estamos fazendo algo para que elas saibam da salvação que Deus lhes oferece? São perguntas essenciais. Pense nelas. Que Deus conceda a você um lindo dia.